Céu aberto na cuina Noite clara, cristalina E eu sinto saudades de você Esperança a gente sente Quando o amor se faz presente Hoje é bem mais fácil acreditar Você é a lua nova Virei me olhar Sorriso clandestino Eu quero amar Sempre outra vez Deixa crescer o nosso amor Ver o sol nascer Como o verão Poder viver Um grande amor Eu e você Nessa canção Você é o amor Nova Que brilhe meu olhar Sorriso clandestino Eu quero amar Sempre outra vez Deixa crescer o nosso amor Deixa crescer o nosso amor E ver o sol nascer Como o verão Poder viver Poder viver Um grande amor Eu e você Nessa canção Eu e você Nessa canção Eu e você Nessa canção